O Nordeste é poesia, Deus quando fez o mundo fez tudo com primazia Formando o céu e a terra cobertos com fantasia Para o sul deu a riqueza, para o final da beleza, o Nordeste é poesia Mulaques, combaques, derramo prazes, ataques, atiro chac, na base, não dançam mais Oxe, quero entupir nossos fones, repetir enormes, reproduzindo os sofones Da parte dos microfones, caço nível baixo, bala, single tracks, racho de cadastro Não sigo os meus rachos, negados pra trás de cidade, negária, como uma taxa de atos Já não arrasta, ofas completatas, baixo, ninguém mais empata Meto meu chá, chá de palha, sigo pra batalha, posso agarrar, enxado, assim gravei minhas fortalezas Tive que correr mais que vocês, pra alcançar meu bem, escarraco, nitidez e ginex Pessoas do compromisso, já se votei sem tendência, evidência, prensas e chinos Sumem só quantas chinos, negam no norte as chinos Vergonha do que são, quantos são, diz que são, próprias, que afastem da criação Morrerão, que são, próprias, não vejo, caramba da peste, carioca e paulista Vista e erenor-neste, não querem ser repetidos, vejam, de lugar puro Mas não quer literatura, e não tem cultura Ora, oração, paus, pegas, hotéis, concretos, estados, quietos, os manuéticos Não quero, nas internet, quero acesso direto, rádios, palcos, alertes E noiva, projetos, protestos, arrimem, supérs Tuta cidade só existe porque viemos vezes Amor desse retinente, com suas sangue imigrante Com a matura vem indigente, as escra-naviadas É do norte e nordeste, o povo no topo dos peixes Vai, toma! Namens, uma cruz pra guitarra Essa causa que te és veste Nosca parte do meu agarraco por aims e veste Eu digo norte, processos em nordeste Norte! Norte! Vai, vai! Namens, uma cruz pra guitarra Essa causa de nous veste Troca aqui, numa garrapo por aims e veste Eu digo norte, processos em nordeste Norte! Norte! Minhas irmãs, meus irmãs Se assumam como realmente são Não deixe que os seus matrins, que os seus raízes morram por volta de irrigação Cê não existe nordestino, meus super randos Não é 6x7, não é litorana É ter as nossas mãos, é destino, não é protestino Vai, vai! Devo as suas galerias, não frias, que os putres é fria, sem guia Vale fria, gente, minha filha, esses são grafias Arrasta a limpeza, é pê, cê desce, é pê, é pê, é pê É pê, 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 é pê É pê, é pê, é pê, é pê, é pê, é pê Vestos ferozes e vossos, são mortos aos novos fogos Repente, forte do morto, saco de fogos Galatas, é da fita, embalada, de gente Direitos, estentes, fake, fake, esmentes Cacete, tiras, milho, sempre Coloquei esses eixos de dentro, tem alimentação E eles fazem feio dos ventos, de comunicação Rádios que não divulgam os trabalhos Criados e nossos puxados, ouvintes, abalados É o que produz, contratos que pagam A gente exporçados, contratos, roubo na casa Mas eles saem um embalados, descem cuscuz Ao estremo, vem ao terreno, limpeia em campo Agrônomo, estremo, tudo que tem Engenho é o campo, algônomo, todos fazemos temos Óculos e gênios anônimos, não Gêmeos sem ônibus, homogêneos, homônimos Caros internos, carários sem criadores Viados com seus sapatos, contratos sem importação Vai! Socorro! Aluna hora! Vai! 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 Sou doce lá do engenho, venho com essa... ... 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